Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você, eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio, pois buscamos sempre o equilíbrio e, logicamente, aqui na TV Mundo Maior, o programa Reconstruindo Emoções. Se você quiser participar do nosso programa, nos escreva pelo WhatsApp 21 967 57 3999 e, quem sabe, no próximo sábado, às 19 horas, a sua história que estará aqui sendo reconstruída. E nos acompanhe pela playlist no YouTube, tá? Estamos juntos! Hoje nós estamos com uma convidada muito querida, muito especial, que é a psicóloga Ângela Almeida. Ela vem aqui para nos esclarecer como especialista do relato que estamos trazendo hoje. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada, Dracir. Um prazer estar com você mais uma vez. Muito bom estar com você aqui. Muito bom. Bom, o relato que temos hoje é de Maria Antônia. Ela mora em São Paulo e ela diz que tem 27 anos e que trabalha desde os 16 anos. Ela diz que ela fazia terapia com uma estudante de psicologia, que é a terapeuta que ficou meses, durante parece que uns sete meses, seguido fazendo a terapia dela. Aí veio a pandemia, ela parou e, nesse meio tempo, a psicóloga, a terapeuta se formou psicóloga, abriu um consultório para começar os atendimentos. Ela mandou mensagem para a terapeuta dela, perguntando se ela poderia continuar atendendo ela lá, que ela ia voltar para o local que atendia. E aí, ela, como agora profissional da área, psicóloga, disse que não, que agora ela estava num consultório, ela tinha um consultório, assim, assim, assado. Enfim, ela combinou com essa psicóloga de fazer, cada 15 dias, uma sessão. Porém, ela ficava mandando inúmeras mensagens no telefone dessa terapeuta. A terapeuta respondia com toda a paciência e ela dizia que ela não conseguia parar de pensar na terapeuta. Pensando sempre na terapeuta, que essa terapeuta que ia resolver, porém, quando essa terapeuta muda, a situação que passa a ter um consultório e avisa, chama ela para fazer esse atendimento, ela marca, não vai, remarca, marca, remarca, marca, remarca, e põe sempre para dali 30 dias, depois fica sem conversar, depois mais 30 dias, e arruma sempre uma desculpa ali, mas que ela tem essa dependência, porque ela não para de pensar na terapeuta, mas na situação de antes e não agora, que ela desconhecia, consultório, e atendimento pelo WhatsApp, só quer conversar pelo WhatsApp, de não conseguir deixar de sobrecarregá-la de mensagens. E ela pergunta, eu gostaria de continuar com essa terapeuta, mas não dessa forma, eu queria continuar da forma que ela atendia antes, em faculdade, né? O que eu posso fazer? Como posso modificar essa situação? Por que não consigo parar de pensar nessa terapeuta e sinto uma necessidade muito grande de ficar tudo contando para ela, sem parar, sem parar? O que eu faço? É complicadinho, né, Ângela? É complicado mesmo, Ilaci. Porque você vê que ela está num conflito, né? Ela fez sete meses de terapia e achou que fez um tempão. Sete meses não é muito tempo, né? É pouco, na verdade. E parece que ela desenvolveu aí uma dependência da terapeuta, né? Tem uma dependência, assim, é natural que, geralmente, as pessoas que nunca fizeram terapia, né, que a primeira vez, numa primeira relação com um psicólogo, façam realmente um vínculo mais estreito, assim, né? Porque é uma novidade, pela primeira vez, alguém dedicado a mim 100% ali do tempo, me ouvindo, me amparando, me guiando, me orientando. Então, assim, é uma situação muito especial na vida de uma pessoa. Se você não tem essa experiência, nunca viveu, né, a experiência de fazer uma psicoterapia, é natural que esse primeiro laço com o terapeuta seja realmente mais apertado, tá? Isso é natural. Sete meses é muito pouco, né? As terapias, assim, para fazerem uma mudança, uma transformação na vida de alguém, precisa-se de anos, às vezes, né? Dependendo do caso, às vezes são muitos anos, né? Pelo relato que foi passado, assim, ela fez um vínculo com essa terapeuta, é natural, foi a primeira terapeuta dela, mas tem alguma questão aí, porque nessa mudança de status, vamos chamar assim, né, dessa psicóloga, né, ela era uma estudante de psicologia antes, né? Os pacientes, eu já passei por esse estágio, porque a gente tem que passar na faculdade pelo serviço de psicologia aplicada. Toda a faculdade oferece isso gratuitamente a quem quiser fazer terapia e os estudantes passam por esse estágio. É um estágio não remunerado em que os pacientes também não pagam nada. É uma relação delicada, por quê? Fica uma sensação para o paciente de que aquele terapeuta que está ali não é muito profissional, está entendendo? É quase que um ouvido amigo, né? Porque não tem a relação... É quase que uma amizade mais íntima. Uma amizade mais íntima, exato. Porque também não tem da parte do paciente um compromisso de estar pagando aquela pessoa. E é natural que esses pacientes também não olhem a gente como profissionais ainda. Eles sabem que a nossa condição ali ainda é de estudante, de aprendizes, né? Então, assim, quando isso muda de status completamente, que a psicóloga passa a ter, enfim... No caso, era uma mulher a psicóloga dela, né? Isso. Passa a ter. O seu consultório muda a configuração completamente. Ela agora é uma profissional, ela tem o consultório dela e irá cobrar a consulta dela, né? Porque, vamos dizer, aquela história ali inicial vai ter que ser quase que reiniciada. Você tem que dar um restart quase numa situação como essa, entendeu? Mesmo porque... Porque tudo muda. Passou pandemia. Passou pandemia. Uma coisa inédita na vida da pessoa. Quer dizer, tudo é novidade. Tudo muda. Então, até para essa psicóloga, ela tem que profissionalmente se recolocar ali, se reorganizar em relação a essa paciente. Porque mudou toda aquela configuração. Às vezes, os pacientes são tão sensíveis ao consultório, ao lugar que eles iam, que eles se incomodam imensamente, por exemplo, quando a gente muda de consultório. Ou quando muda o consultório, muda a decoração. Existe esse tipo de reatividade, assim. É tipo uma dependência. Você mexeu na minha casa. É tipo uma dependência que desenvolve que o consultório é como se fosse uma extensão de mim. É, exatamente. É isso. É, exatamente. Como se fosse um pouquinho a minha casa, o meu cantinho, né? Para o paciente rola um pouco essa sensação. Então, assim, eles não gostam muito que a gente reconfigure, que a gente fique mexendo muito, não. Eles observam, às vezes chateiam, dizem que está mais feio, que não está tão bom quanto antes. Enfim, tem sempre alguma história. Eu já vivi isso, assim. É paciente de muitos anos em terapia e eu fui atender no outro lugar. Ela ficou imensamente incomodada e reclamava quase que toda a sessão que aquele lugar tinha sempre algum problema, entendeu? Ela descobria sempre algum problema no novo consultório. Assim, dentro do nosso estudo de psicologia, a gente sabe que tem uma coisa que se chama setting terapêutico, né? O setting terapêutico tem a ver com um monte de detalhes. O horário que aquela sessão é marcada, né? O lugar, né? Vamos dizer, o bairro. Tem uma série de detalhes que fazem com que aquele ambiente se torne um setting para aquela pessoa. Então, eu acho que uma parte da reatividade dessa nossa amiga tem a ver com essa grande mudança que houve, né? E uma não aceitação dela, né? De que aquela amigona dela do peito agora é uma psicóloga, uma psicoterapeuta formada e que vai cobrar, sim, a consulta dela. E ela também não vai mais se colocar numa posição, vamos dizer assim, muito confortável para os pacientes que não pagam sua própria terapia. A gente fala muito isso quando atende comunidades mais carentes e tudo, porque há uma preocupação nossa como terapeuta, assim, de uma infantilização do paciente, sabe? Assim, eu sou a criança que venho aqui ser atendida, não tenho muito compromisso de pagar pelo serviço, entende? Eu só sou acolhida. Eu vim aqui para você resolver o meu problema. Resolve o meu problema, eu tenho que ser acolhida, preciso de colo, mas não é uma postura, assim, adulta, né? De quem está indo ali buscar ajuda e pagando, né? Como um adulto pagando pelo seu horário. Como eu vou a um médico, eu tenho que pagar a minha consulta, né? Enfim, então, tem umas alternâncias, assim, em todos esses detalhes. Aquela limitação, aquele distanciamento que existe de você e um profissional. Isso. Por mais acolhedor que você seja como psicoterapeuta, e se é um paciente, às vezes, de muitos anos, eu já tive paciência, assim, de muitos anos, né? Seguindo comigo. É natural que se criem vínculos, né? De carinho, enfim, é impossível. São dois seres humanos ali que estão em relação, né? Mas a gente tem todo um cuidado de manter ali, não é bem um distanciamento, né? Mas, assim, é um controle emocional para a gente não se misturar com o paciente, né? E daí a gente precisa de supervisão, a gente geralmente tem o nosso supervisor que ajuda nos casos, é a nossa própria psicoterapia, enfim. Então, o profissional tem que se proteger também um pouco, né? Para poder atuar ali da melhor maneira com aquele paciente, né? O profissional também tem que fazer terapia. É, é o ideal. Pelo menos no início, né? Quando a gente sai ali da formação, é preciso uns bons anos de terapia. O profissional precisa disso, né? Resolver também as suas questões minimamente, né? E supervisão, né? A gente tem que ter. Isso aí é para a vida, né? Supervisão dos casos, porque às vezes um outro olhar, né? De quem está fora ali da situação é muito importante, né? Porque a gente se vincula, né? Com o paciente também. Tem histórias, às vezes, de vida entre um paciente e um terapeuta muito semelhantes. Então, o próprio Freud trouxe essa visão, né? Da transferência, que é a relação de afeto e de amor do paciente em relação ao terapeuta, né? Mas existe a contra-transferência, que é como o terapeuta passa a sentir aquele paciente dele, né? Se fez alguma ponte com algum caso familiar dele, entendeu? Com alguma vivência dele de infância, se bate alguma coisa, né? De sentimentos e tal entre os dois. Então, tem que ter o olhar de um supervisor, né? É, eu esqueci, inclusive, de colocar, pontuar, que ela se sente ameaçada. Ela se sente ameaçada e ela está fixada em mandar essas mensagens. Nesse caso, dela falar que se sente ameaçada, ela se sente ameaçada porque ela desenvolveu uma dependência com essa terapeuta, é isso? É. Ela tem uma dependência... Ela tem compulsão de mensagens, né? É. Ela tem uma dependência daquela terapeuta que estava lá na universidade. Essa é a minha leitura, tá certo? Tanto que ela vai postergando, postergando, mais 30 dias, mais 30 dias, mais 30 dias, para realmente começar a terapia dela. É isso que eu estou dizendo. É um novo começo com uma nova roupagem, né? Que ela vai ter que viver. Como se fosse uma outra terapeuta. Então, assim, ela está dependente daquela menina que era estudante de psicologia, que dava cola a ela, entende? Inexperiente, mas... Ela está dependente daquela menina, mas está reativa agora à psicóloga, entendeu? Que se formou, que já é uma profissional, etc, etc. Então, ela está meio que de implicância com essa, mas não quer... Mas quer que ela lá, né? É, quer que ela. Não quer ter essa profissional na vida dela. É, a profissional está incomodando um pouco a ela, entendeu? Essa é a minha leitura, assim. Do meu ponto de vista, essa mulher agora que, enfim, a gente fica com outro jeito, né? Assim, na hora que a gente se forma, tem um diploma, a gente ganha uma outra segurança, né? A gente ganha realmente uma maturidade ali, né? Para estar com mais confiança com o paciente na sua frente e tal. Muda muito, né? Tudo da vida de um terapeuta, né? Depois que você se forma, né? Então, assim, para o paciente é uma coisa complicada, né? Porque ele vai estar ali de um jeito diferente com aquela pessoa, entendeu? Assim, é claro, a gente olhando parece uma coisa sem sentido. Ah, não, mas é a mesma psicóloga que vai continuar com ela. Mas, não, a configuração mudou tanto, né? Que para essa moça, eu não sei, assim, a gente não sabe qual é a história dela de vida, né? Qual é a história pregressa dela. Mas, ela se super sensibilizou com toda essa transformação. E não está querendo abrir mão daquela história dela anterior com a psicóloga, entendeu? No caso, ela estaria olhando a terapeuta dela até então como uma amiga mais íntima. Quase que de igual para igual. Aí, dá um corte porque inicia a pandemia. Quer dizer, é tudo novo. Então, dá um distanciamento. E nesse distanciamento, quando ela volta para fazer terapia, nesse distanciamento, ela não conseguiu voltar a ser o que era. Voltar na condição que era. Onde ela parou, ela estagnou ali e ela quer fazer o retorno para o mesmo lugar e não está conseguindo. Exatamente. Então, e essa compulsão que gera a mensagem, será que porque a terapeuta está respondendo ou respondendo mais ou menos ou não está respondendo, isso pode gerar algum outro transtorno, alguma coisa? Bom, pelo que eu li da história, a terapeuta está sendo muito gentil, muito simpática e acolhedora. Está respondendo a ela, entendeu? está sendo, enfim, bastante sensível em relação à situação dela. O problema é que a gente também não pode permitir que um paciente, quer dizer, fique nessa história sem fim de uma relação por WhatsApp, entendeu? Isso não é psicoterapia. Isso é papo de amigas, de conhecidas, de colegas. Cada coisa que acontece tem que contar, tem que contar e tem que saber o que acha, o que pensa, o que quer. Então, a gente não pode dar muito, alimentar muito esse tipo de coisa dos pacientes, não. Até pacientes que já estão em psicoterapia com a gente, que já estão há alguns anos e tudo, essas chamadas fora horário de sessão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos aqui nossas fragilidades, então tem muita manipulação, às vezes, do paciente em relação ao terapeuta, ocupando muito do espaço do terapeuta em família, outro terapeuta com outras pessoas, essa pessoa meio que quer esse paciente, às vezes, quer o terapeuta só para si. Então, é natural, são os estágios mais infantilizados, às vezes, que a gente está na vida. Seria como se ela buscasse esse relacionamento através dessa compulsão do WhatsApp, no sentido de... Não, aquela terapeuta que não existe mais, que agora existe a psicóloga, era alguém da família. Isso. Ela que é terapeuta para ela, né? Ela se acha íntima para ficar compulsão, na compulsão com a mensagem, através das mensagens. E ocupam outros espaços que não o da terapia. O espaço da terapia tem que ser extremamente respeitado, tanto pelo paciente quanto pelo psicólogo que está ali atendendo. Aquele espaço ali é um espaço sagrado, vamos chamar assim. Então, por exemplo, o horário do paciente, que aquele paciente vai estar lá te esperando, para o terapeuta tem que ser um compromisso muito sério. O terapeuta não pode chegar atrasado, a hora que quer, deixar o paciente esperando. Isso é coisa de médico que a gente vai normalmente e fica uma hora esperando na sala. Ele espera. Se mata a hora e fica mais um esperando. Exatamente. Em psicoterapia, a gente tem esse cuidado. Marcou quatro horas, então, às quatro horas, eu já tenho que estar aguardando aquele meu paciente. Se acontece alguma coisa, claro que a gente se comunica, se avisa. E a recíproca é verdadeira. Quer dizer, a hora do paciente é a hora dele que ele tem que chegar lá. E o que ocorre? Se ele chegar atrasado, a terapia dele fica com menos tempo de sessão. Entendeu? Ele vai ter menos tempo para ficar dentro do consultório. Então, assim, eu não vou esticar mais meia hora porque ele se atrasou meia hora, entende? E passar a atrasar todos os outros. É, porque senão vira uma festa também de uma falta de respeito, com aquele espaço ali que tem que ser em relação a milhões de detalhes que eu te falei do tal do Settin. Assim, o que eu acho é que ela se vinculou, essa moça, ela parece que se vinculou a essa jovem, que na época ainda era uma jovem estudante, uma relação de afeto, eu não sei o que uniu ali, o que fez a mexida no coração dessa paciente em relação a essa psicóloga lá, estudante de psicologia, o fato é que ela não quer abrir mão daquela história lá, inicial, e não quer fazer a transformação, o amadurecimento de uma relação agora diferente com a profissional fulaninha de tal, entendeu? Que se formou, enfim, que agora é uma profissional, etc. Isso pode desencadear algum tipo de transtorno ou já desencadeou? Não, pelo que eu estou entendendo, já desencadeou, ela fica com esse vínculo e acaba ficando, vamos dizer, numa frustração tão grande que pode gerar um início de uma tristeza, de uma depressão, uma coisa assim, porque é um vínculo que foi, a sensação dessa paciente é que aquele vínculo foi quebrado, foi rompido, então ela perdeu, ela está sentindo que perdeu aquela psicóloga dela querida, entendeu? E ela pode realmente deprimir com isso. Isso pode levar ela a um estado de ameaça com a psicóloga, botando em risco a vida dela, já que estamos no setembro amarelo e estamos falando da valorização da vida, isso pode gerar? Bom, um paciente que se sinta abandonado pelo seu terapeuta e existem N situações que isso pode acontecer, reais, que às vezes o terapeuta realmente teve alguma questão ali de vida que teve que deixar seus pacientes ou aquele paciente e às vezes são situações só, vamos dizer assim, da imaginação do paciente, achando que foi abandonado pelo seu terapeuta. existem N histórias que a gente vê que o paciente se sentiu largado, abandonado. Sim, pode acontecer sim. Se é uma pessoa já com alguma tendência ou já com quadros depressivos, há risco sim de uma tentativa eventual de tirar a própria vida ou entrar de uma depressão que ela tratou com essa terapeuta um tempão, aí depois ela fala que foi sete meses, quer dizer, se foram sete meses, não foi um tempão, mas foi algo que ela viveu intensamente com essa terapeuta. Pode ter na mente dela desenvolvido laços, se sentir da família, se sentir, mas isso é até esperado. Quando a gente recebe um paciente, a gente já sabe que vai vir uma carga emocional dele em relação a gente, dessa tal transferência, transferência de amor, de ódio, de tudo que ele viveu na vida dele, o que tiver de mais importante, enfim, ele vai transferir para o seu terapeuta. Inclusive, a gente já sabe disso, mais do que conhecido, os apaixonamentos do paciente em relação ao seu terapeuta. Se for de sexo oposto, é a coisa mais comum, é a paciente se apaixonando pelo psicólogo, pelo psicoterapeuta dela, os homens se apaixonando por suas psicólogas, isso é muito comum. Então, a gente já sabe que esse tipo de onda vai vir para cima da gente, como psicoterapeuta, a gente tem que saber como conduzir. O que eu não sei é como a moça, a estudante de psicologia, ainda estava na sua fase inicial ali de experiência, se ela soube conduzir isso de uma maneira, vamos dizer assim, de proteger a paciente, inclusive, disso, desse jorro de amor, desse apaixonamento dessa paciente por ela. Eu não sei se ela não consegue parar de pensar na terapeuta e tem a compulsão da mensagem, que isso ela, cada passo, cada movimento que ela faz, ela tem que mandar mensagem para a terapeuta. A sensação que eu tenho é que, se não tem um movimento, um espaço, alguma coisa, ela se sente ali numa posição de querer gerar um movimento só para ter o que falar para a terapeuta? Pode ser, às vezes o paciente cria enredos, eu já vivi essas histórias de eu estar resolvendo coisas da minha vida e receber ligação de paciente e me dizendo que era um caso que tinha que falar comigo de qualquer maneira, etc. E, na verdade, foram histórias meio que criadas para poder mobilizar o terapeuta, sensibilizar o terapeuta. Então, deixa eu contar o que é uma coisa terrível, que aí o terapeuta vai me atender de qualquer maneira e tudo mais. E aí eu vou mantendo esse vínculo com ele. Minha sessão é na sexta-feira às 10 horas da manhã, mas hoje, na segunda-feira, eu fiz o vínculo com ele. Eu falei com ele, eu tive esse contato, eu fiz essa ponte com ele. Aí chega na quarta-feira à noite, tem algum recadinho, tem alguma coisinha. Então, na quarta-feira, entende? Eu não perco a minha ponte com ele durante uma semana inteira, né? Então, isso acaba sendo um sinal de alerta para o terapeuta, porque ele está fazendo uma dependência não boa com o seu psicoterapeuta. Não é uma coisa legal esse tipo de dependência, entendeu? E tem um quesinho de manipulação também. Se o terapeuta deixar, ele vai ser arrastado também por essa sedução do paciente. Porque, assim, os pacientes seduzem também seus terapeutas, né? De N forte. Tem esse detalhe também, né? A gente é seduzido pelo paciente, né? Eles se sentem seduzidos pela gente. É uma situação muito delicada de psicoterapia, sabe? E, às vezes, se um paciente se sente, assim, muito encantado pelo seu psicólogo, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Se é um caso depressivo, né? Em que você começa a dizer, não, você, como meu paciente, vai ser bem atendido, mas é só até aqui que eu vou permitir que você venha. Isso pode, para o paciente, ser entendido como um não, entende? As demandas dele, as necessidades dele. E se ele tem alguma questão depressiva, ou coisas mais graves, pode dar algum problema, sim. Aprofundar uma depressão, um surto psicótico, por exemplo. Eu tive um paciente que acabou surtando um pouco ali, né? Ele tinha uma dupla personalidade, um dia aparecia uma personalidade, no outro dia vinha para a sessão uma outra personalidade, ele se reconfigurava todo, ele vinha completamente diferente, sabe? Num dia ele vinha de um jeito e, de repente, ele aparecia ali de uma outra forma, né? Então, assim, você pode, se você começa a empurrar demais o seu paciente com uma falta de cuidado nesse sentido, tentando dar limite, mas você acaba sendo um pouco mais duro com o paciente, você pode fazer com que uma personalidade se fragmente, realmente, entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas, né? São detalhinhos. Essa dependência que o paciente desenvolve com o terapeuta, tem algum nome, algum... Não, isso... Tipo assim, é um transtorno a mais do que ele já tem? Não, 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 não. Isso são apegos, né? Enfim, nós somos seres humanos, né? Então, se a gente encontra uma ilha de segurança em alguém, né? O terapeuta, às vezes, é uma ilha de segurança para aquela pessoa. Ela não tem mais nenhuma, só tem aquele fulaninho lá que é o psicoterapeuta dela, né? Então, aquilo ali é a âncora dela de salvação, né? E cria, realmente, são dependências, às vezes, bem difíceis de serem... E é importante que o terapeuta continue respondendo, a terapeuta, no caso dela, continue respondendo as mensagens e continue alimentando esse vai e vem, vai e vem, vai e vem? Não, eu acho que isso não está sendo... Acho que está sendo, inclusive, prejudicial para essa moça, entendeu? Eu acho que essa terapeuta, enfim, essa é a minha leitura, né? Tem que colocar um fim nisso, com todo carinho, com toda atenção, se disponibilizando, olha, eu estou no consultório em tais dias, estou disponível para você em tais horários, vamos marcar, etc, etc, mas essa nossa conversa informal, né? De zap, não vai mais acontecer. E aí, realmente, você vai, né? Finalizando aí com carinho, com atenção, mas tem que dar um basta, né? Essa pessoa, mais do que nunca, mostra que precisa muito de uma psicoterapia, precisa muito de ajuda, né? Mas não dessa maneira, o WhatsApp não vai ajudá-la de forma nenhuma, e nem o terapeuta se deixar seduzir por esse tipo de coisa, né? Ah, porque o meu paciente gosta muito de mim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, o terapeuta tem que ficar atento, né? A essas seduções, assim, né? De ambos os lados. Mas são dependências, são dependências. Eu tive um paciente, até de SPA também, de serviço de psicologia aplicada, que ele chegava fora do meu horário, ele sabia, obviamente, que não era o meu horário, e chegava no balcão, cadê a minha terapeuta? Cadê a minha psicóloga? Era assim que ele falava. Eu falava, você sabe que hoje não é dia dela, que eu não sei o que, que eu não sei o que lá, entende? Então, assim, tem uma coisa meio que de tomar posse também, né? Aquela passa a ser a minha pessoa, né? Tem que me atender quando eu quero. Tem que me atender quando eu quero, etc, etc, né? E aí pode ir tendo outros transtornos que estão ali embutidos e serem acionados através da delimitação de espaço ou de atendimento ou, tipo assim, olha só, eu não sou tua amiguinha, eu sou tua terapeuta. Isso. Então, isso pode gerar algum... Pode, pode. Pode trazer muitos problemas. E essa... E isso é uma coisa até para o terapeuta observar, quer dizer, essa falta de limite, né? De controle, né? São pacientes que não conseguem ter esse autocontrole, né? De esperar também o seu dia, de respeitar, né? Regras. Porque a gente, quando vai ter uma entrevista inicial com um paciente, que a gente nota que o paciente vai ficar, né? Como o nosso paciente, a gente faz um contrato. É um contrato verbal, mas existe um contrato onde várias coisas são delimitadas. Então, tem aqui, isso aqui é o território da psicoterapia. Tem dia, tem horário, tem preço, tem... Você dá o continente ali para a pessoa, entendeu? Certo. Porque é importante que ela aceite aquelas limitações. A gente tem que aceitar as limitações da vida em N... E a terapia, uma vez, cada 15 dias, que ela falou que ia retornar para fazer cada 15 dias. Aí, desmarcou, depois remarcou, depois desmarcou, e aí foi. Ou seja, uma terapia, uma vez, cada 15 dias, resolve? Não, não é bom, não. Não é bom, não. A gente pode fazer isso, assim, tem exceções, por exemplo, pacientes que já estão há muitos anos. Por alguma questão, acontecer alguma coisa na vida deles, que eles não podem mais fazer aquela sequência semanal, né? Com a gente. Então, assim, você faz, eventualmente, por um tempo de 15 em 15 dias, né? Ou a pessoa precisa fazer uma viagem, então, a gente faz de uma outra forma. Dá para reconfigurar respeitosamente, né? Vamos dizer, mantendo esse setting, mantendo esse contorno, esse continente, dá para fazer. Agora, como um procedimento regular, eu não gosto disso, não. De 15 em 15 dias é muito tempo, né? Passa-se muita coisa. Muita coisa, né? E aí, o que acontece com a sessão em si? Passa a ser o lugar onde eu conto as novidades desses 15 dias, porque em 15 dias acontece tanta coisa que eu chego, aí eu quero contar tudo o que houve nesses 15 dias, entendeu? Pronto, acabou, não deu tempo de falar. Aí eu falo... E tem como, por exemplo, o terapeuta falar, olha, eu quero duas horas seguidas. Ah, o terapeuta não. O paciente? O paciente. Não, aí, enfim, aí tem linhas diferentes de trabalho e tal. O que a gente faz é uma hora num dia e uma hora no outro. A gente pode combinar assim. Duas vezes por semana. O Freud gostava de atender todo dia, por exemplo, na linha dele de trabalho. Tem terapeutas que exigem, olha, menos de três vezes por semana eu não atendo ou duas vezes por semana eu não atendo. Enfim, tem variação de linha para linha, né? Se você quiser combinar com o paciente de fazer duas horas seguidas, você pode fazer também. Enfim, tem que manter uma coerência, né? Não pode ficar uma coisa de um samba maluco, né? Quer dizer, cada dia de um jeito. Essa sessão de hoje eu só vou querer meia hora. Agora, nessa, eu quero duas horas seguidas. Isso daí é contra a producente totalmente para a terapia, entendeu? Não é bom, não. E, no caso da Maria Antônia, seria que orientação, né, ali para ela com relação a essa terapeuta e com relação, talvez, a uma outra? Eu acho que o caso dessa moça, eu acho que seria melhor para ela, para o bem-estar dela, né, para uma transformação de vida dela, que ela realmente buscasse uma outra terapeuta, uma outra pessoa, não mais aquela, entendeu? Eu acho que ela não conseguiu fazer essa mudança, ela não conseguiu trazer isso para o momento atual da vida de ambas e eu não vejo, assim, muito progresso numa tentativa de psicoterapia com a antiga psicóloga dela, não. Eu acho que o caso seria até mais interessante que ela começasse com uma coisa completamente nova. Sete meses é muito pouco, então, assim, dá para você revincular, dá para você pegar uma nova pessoa, né, de um outro jeito, uma nova história, né. E se as duas depois quiserem ser amigas, né, porque às vezes acontece, né, termina o vínculo terapêutico, né, aquilo terminou, a pessoa foi fazer terapia com outra, etc., você pode ficar como uma amiga ou bater uns papos de vez em quando com aquela pessoa, nada a interesse, né. Agora, o ideal seria que ela procurasse um outro terapeuta, uma outra terapeuta, encerrasse essa história e a compulsão da mensagem, como é que fica? Se eu sou essa psicóloga, eu dou um corte, eu não iria adiante com essa história de ficar toda hora de zap, não. Porque ela ainda busca aquela menina que atendia a ela, entendeu? Ela não está buscando ali um amparo, um papo com uma amiga, né, ela não transformou essa antiga psicóloga agora na nova amiga dela. Ela está ligada ainda àquela psicóloga e está se negando a romper a relação com aquela estudante de psicologia lá que ela conheceu, entendeu? Então, assim, eu não acho nada, nada, nada bom, eu acho bem ruim, na verdade. Eu acho que tem que ser um novo psicólogo e essa psicóloga antiga dela tem que tomar um pouco de cuidado de como ela vai conduzir essa questão de zaps constantes e dessa demanda toda, porque aí a gente vai acabar numa situação pior emenda do que o soneto. Ela vai ter uma nova psicóloga para ela recomeçar ou começar uma nova história vinculada com a antiga, então você fica com uma dupla referência. E aí que eu acho que... E aí provavelmente falando o tempo inteiro com a outra, com a primeira e criando conflitos entre o que ela está sendo orientada ou sei lá, esclarecida e tipo assim, estou contando para você, mas você acha que é isso? É isso mesmo, vai dar um problemão, porque aí começa, ela coloca indiretamente as duas psicólogas lá em competição, em uma luta ali de cabo de guerra, porque ela vai lá, mas não foi isso que ela me disse, poxa, mas a fulaninha me disse para eu agir dessa maneira e você está me dizendo isso assim e assim, entende? Então ela acaba colocando as duas terapeutas no cabo de guerra ali e se você não tomar cuidado você entra nisso mesmo, começa uma competição, às vezes até surda, entre dois terapeutas. Ela, na verdade, ela criou ali uma situação, uma história, porque ela passou a contar tudo o tempo inteiro, não sabemos se a terapeuta dela responde ou não responde, mas ela passou a contar cada movimento, talvez até gerar movimentos para ter o que contar, porque tem dia que você não tem o que contar, não tem o que contar. Vamos falar sério. Ainda mais dentro de uma pandemia. Você fala assim, olha, assisti um filme hoje, assisti cinco filmes hoje, limpei a casa. É verdade. Então não tem um... Assim, não tem coisa acontecendo, né? Exatamente. Externamente não tem. Por isso que tem que se resguardar aquele momento da terapia para que a pessoa fale do seu mundo interno, do que ela sentiu, se hoje deprimiu, se hoje está assim, chegaram recordações do tempo tal, o que isso trouxe para mim nesse dia, me sentir mais assim, mais assado, né? É muito mais isso do que papo de amiga de contar o que aconteceu no dia, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com todas essas doenças, né? Ou seja, você orienta, deixa essa terapeuta no passado, porque o passado já ficou para trás, foi antes da pandemia, teve um bloqueio ali, agora chega. começa uma novidade na vida dela. Às vezes a gente é obrigado, por exemplo, a passar um paciente para um outro terapeuta, né? Acontece, né? De reencaminhar, né? O paciente começou com você, aconteceu alguma questão ali que você tem que reencaminhar. Na hora que você encaminha para um novo terapeuta, né? Você como terapeuta encaminha para um outro terapeuta, você tem que romper aquele laço ali, senão você cria mais perturbação do que ajuda, entendeu? Agora você tem seu novo terapeuta, então eu acho que essa teria que ser a postura dessa estudante de psicologia lá da que foi estudante de psicologia. Aqui rompemos a relação profissional, entendeu? Agora você vai ter uma nova psicoterapeuta, começar uma nova história e comigo não mais. Porque papo de amiga, por exemplo, eu tive amigas que estudaram comigo a faculdade inteira e continuamos amigas depois. Minha filha é psicóloga também. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado para não ficar mantendo esses vínculos, uma fazendo psicoterapia na outra, tá entendendo? Papo de amiga é uma coisa e conversa de psicoterapia é outra. Então, assim, se elas duas quiserem ficar amigas, vamos dizer, né? A psicóloga também se encantou com ela, achou que tem tudo a ver uma com a outra, que tem um monte de sintonias legais como amigas. Essa psicóloga vai ter que ter um cuidado porque essa nova história vai ser um encontro de amigas. Então, vamos transformar isso numa amizade. E numa amizade, não há postura de terapeuta ali naquele lugar. Claro que não, né? Ali são duas amigas se encontrando para bater papo, né? Com certeza. Ângela, em uma palavra, uma emoção para a Maria Antônia reconstruir. Eu acho que a palavra é reconstruir mesmo. Eu acho que ela tem que recomeçar a vida dela, né? Como adulta, apostando numa nova história ali, com um profissional novo, né? Eu acho que tem a palavra também confiança, confiar numa nova pessoa, né? Para lhe ajudar ali, para... Enfim. Eu acho que confiança também é uma palavra legal. Eu acho que ela está presa à outra também por não confiar numa nova possibilidade, assim, na vida dela, né? De que alguém possa ajudá-la realmente. Pode estar com ela ali, dando força, enfim. Ajudando. É por aí. Minha querida Ângela, obrigado por participar novamente do Reconstruindo. Reconstruindo emoções. Obrigada pela sua presença. Obrigada, querida. Muita paz. Muita paz. E agora, após todos esses esclarecimentos que a Ângela Almeida, terapeuta, veio elucidar no relacionamento de paciente, terapeuta, terapeuta, paciente, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Transtorno de depressão reativa. É um transtorno de adaptação que surge nas circunstâncias em que o indivíduo sofre um estresse emocional identificável. A condição que ocorre no estresse normalmente é pontual, como um acidente de automóvel, o final de um relacionamento, a reprovação numa prova importante, a perda de um emprego, ou pode acontecer com múltiplos, múltiplos fatores em que o indivíduo somatiza os desafios e não consegue ter aceitação nem administrar. Substancial ao ser humano, de fronte das incalculáveis situações e ocorrências emocionais que tem transitado, no que tange a terapia especializada, explore cada minuência de maneira a encontrar a origem do transtorno de depressão que salienta, compreendendo que na constituição física se expressam as emoções que se deparam abafadas na alma e carecem ser libertadas e suavizadas. Então, a doutora Nise da Silveira vem trazendo com premazia a delicadeza das emoções que populam em nossas vidas, dos estresses que nos acontecem e como nós nos fragilizamos diante uma somatória de acontecimentos que vem agravando. Então, acontece uma coisa hoje, uma coisa amanhã, outra coisa outro dia e são coisas fortes na vida da gente, no emocional da gente e a gente vai se fragilizando e sem dúvida nenhuma isso pode desencadear uma explosão de emoções aí e como a doutora Nise diz, vamos tratar com carinho. Então, é isso. Se você quiser participar do nosso programa, escreva pelo WhatsApp 21 967 57 3999 e quem sabe no próximo sábado às 19 horas a sua história estará sendo reconstruída aqui na TV Mundo Maior. Beijinho carinhoso e uma ótima semana. Muita paz. Música 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 Música